Música Boa tarde, estamos começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade, programa que é uma produção da Urban Systems e que tem hoje como nosso convidado aqui ao meu lado arquiteto e urbanista Milton Braga, curador do Urbem, Instituto de Urbanismo e Estudos da Metrópole e sócio da MmbB Arquitetos. Tudo bem, Milton, como vai? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito o convite, aproveito para mandar um abraço para o Tomás. Obrigado. Recebido e enviado aqui, viu, Ed? Oi? Recebido e enviado o seu abraço, viu, Ed? Provavelmente o Tomás está nos acompanhando agora ao vivo. Tomás, um abraço. Eu nem sei para onde olhar, mas estou olhando para você. Legal. E o nosso olhar da semana, que é o tema só quando nós vamos bater um papo aqui com o Milton, é os desafios das cidades brasileiras. Qual a importância da infraestrutura para o futuro, para o futuro das nossas cidades? Nós vamos conversar com o Milton aqui, entre outros assuntos, sobre temas como Como transformar a necessidade de construção da infraestrutura, sobretudo do transporte e drenagem, em oportunidades de melhoria para as cidades brasileiras? Quais os desafios que a grande demanda por construções de habitação social impõe para as cidades brasileiras? E o que podemos aprender com a experiência de Brasília, tanto em termos do que fazer, como em termos do que não fazer? E aqui ao meu lado, como sempre, está Sandra Lanza, que vai trazer informações para você. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gilberto? Bem-vindo, Milton. E bom dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente, seja assistindo via AlteV, seja assistindo via site da Urban Systems. Eu quero lembrar você do nosso e-mail para você participar, urbanview, arroba, urbansystems.com.br. Você pode mandar seus comentários, suas perguntas que nós lemos ao vivo aqui no Urban View. Outra forma de você participar é por meio da nossa enquete do dia. A gente faz uma perguntinha sempre relacionada ao que a gente está abordando aqui no Urban View. E você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje é, em sua opinião, qual o grande desafio urbano contemporâneo? Primeira opção, o trânsito e a mobilidade urbana. Segunda opção, a melhoria das condições precárias da periferia. E a terceira opção, conciliar desenvolvimento com sustentabilidade. Eu aguardo a sua participação. Lá no final do programa a gente traz o resultado e o Milton comenta com a gente. Maravilha. Isso aí, nessa edição do Urban View a gente vai conversar sobre as características e os desafios da cidade brasileira contemporânea. O nosso convidado Milton, como curador do Urbem Instituto de Urbanismo e Estudos da Metrópole, é um privilegiado observador e estudioso das questões que envolvem a construção da infraestrutura que é tão necessária às nossas cidades. E vai nos mostrar como essas obras podem impactar essas cidades na qualificação do ambiente urbano. Então, vamos iniciar a nossa entrevista justamente perguntando ao Milton, já pergunta mais complexa, né? Quais as características e os desafios da cidade brasileira contemporânea? Bom, eu começaria falando um pouquinho até da nossa história e vamos falar de Brasília no final da conversa, mas gostaria de falar um pouquinho de Brasília porque acho que Brasília, a realização de Brasília, foi o exemplo mais eloquente de uma condição que eu acho que ainda perdura no Brasil, qual seja a de ser um país novo. Nós temos até 500 anos de história, não é tão pouco assim, mas principalmente São Paulo e muitas cidades brasileiras se desenvolveram essencialmente nos últimos 100 anos. A Brasília completou 50 anos recentemente, por exemplo. Brasília, 50 anos, Maringá acho que deve estar por aí, Londrina talvez um pouco mais. A gente tem uma infinidade de cidades novas e São Paulo no começo do século XX tinha 240 mil habitantes, no final do mesmo século, basicamente 18 milhões, agora já estamos acima dos 20, se eu não me engano, o que representa um crescimento, é só fazer as contas, se não me engano, de 36 vezes, de 240 para 18, eu já fiz essas contas. É um crescimento muito grande para uma cidade só, né? Isso, e o dobro disso, eu sei que são muitas Brasílias, depois alguém pode fazer as contas, se a gente pensar Brasília na sua proposição original de 500 mil habitantes no plano piloto. Ou seja, nós fizemos em São Paulo muito mais Brasílias do que a própria Brasília. O que eu quero dizer com isso é que nós somos um país onde temos que pensar muito mais do que pequenas intervenções, pequenos objetos, temos que ainda pensar a grande escala, a escala, digamos, territorial, essa é uma palavra que muita gente usa e que eu compreendo ela como grandes parcelas de terra, muito mais que uma área, muito mais que uma gleba, muito mais que um lote. Portanto, nós temos que pensar grande, temos que pensar as cidades. E se no século XX o Brasil pensava a sua organização nacional, a sua organização de país, Brasília é, como eu falei, o melhor exemplo disso, porque foi uma política de ocupação do país. Mas a população se concentrou nos primeiros quatro séculos, basicamente, na costa brasileira. Até a ideia de Brasília é muito antiga, talvez nem todos saibam. Ela quase que nasce junto com a colonização, antes mesmo da independência. Os próprios inconfidentes mineiros propunham a inauguração de uma cidade, a construção de uma capital do país que eles queriam... No interior do país, né? No interior, porque eles estavam no interior. E naquele momento, muitas vezes se falava de fazer no interior por uma questão de segurança, ficaria numa situação... Longe da posta, onde chegam os ataques, né? Exatamente, mais protegido. Mas depois, o que eu acho que é importante, foi um plano de desenvolvimento nacional. Um plano de ocupação do nosso território, quer dizer, um plano de desenvolvimento em termos de ocupação do território, de certo modo, em termos de urbanização. Exatamente do assunto que estamos falando aqui. E eu acho que nós continuamos mais ou menos com a mesma agenda, com uma grande diferença. Se no século XX, os arquitetos brasileiros, assim como engenheiros, economistas, enfim, o Brasil pensava o país em novos portos, aeroportos, estradas, ferrovias, novas cidades, no século XXI, esses problemas continuam persistindo, talvez não na mesma medida. Fizemos muita coisa. Eu, particularmente, acho que Brasília, apesar de muito problemática, transformou o centro do Brasil, promoveu o desenvolvimento daquela região. Então, nesse sentido, acho que ela é bem sucedida. E temos, então, que continuar com essa pauta, mas temos uma pauta muito mais urgente, que é essa das cidades que cresceram muito rapidamente. Hoje, nós somos um dos países mais urbanos do mundo. Vocês, talvez, saibam melhor até do que eu, porque falam sobre... Sim, até teve um convidado aqui do Urbanville que citou isso, né? A gente parece que tem uma taxa, se não me falar a memória, de 80% da população brasileira vivendo em grandes centros urbanos, o que, inclusive, foi uma coisa que me chocou bastante. Acho que está perto de 85%, como sociedade urbanizada, 85% da sua população vive em cidades. E isso ocorreu, ou provocou, ocorreu porque houve um grande crescimento das cidades brasileiras. Eu citei o caso de São Paulo, um crescimento de... Não, acho que são 72 vezes de crescimento, 18 milhões dividido por 240 mil, dá 72 vezes e equivale à construção de 36 Brasílias de 500 mil habitantes. Brasília hoje, a metrópole mesmo, tem 3 milhões e meio, escapando, inclusive, do Distrito Federal e dentro do Distrito Federal, acho que são 2 milhões e meio. Mas isso que aconteceu em Brasília é o que aconteceu em qualquer cidade brasileira. Isso não é um problema de Brasília, isso é um problema do Brasil. E é um problema, principalmente, dos grandes centros, como São Paulo. O que acontece, então? Nós temos essa explosão urbana, esse crescimento, inclusive, não se dá ao longo dos 100 anos. Se dá, sobretudo, nas décadas de 50, 60, 70, 80. Agora ele já diminuiu. O crescimento de São Paulo hoje é próximo do crescimento vegetativo. Ainda cresce, mas como cresce a população do Brasil em geral, não é que há muita migração. Acho que, basicamente, a gente está crescendo como o Brasil inteiro cresce. Da ordem, acho que, de 1% ao ano. Não tenho tanta certeza disso. Que é muito menos do que crescia. E, obviamente, esse crescimento tão acelerado não permitiu que a gente fizesse direito à cidade. Então, eu costumo dizer que... Até teria uma foto que depois pode aparecer, não sei se está entre aquelas que nós temos à disposição, da favela de Paraisópolis, onde a gente vê casas já de alvenaria, algumas com 3, 4 andares, algumas muito bem cuidadas, algumas até pintadas. E que eu costumo dizer que isso é muito importante e vale muito, como investimento social, como conquista para essas pessoas, pelo afeto que essas pessoas têm por essas casas, porque elas mesmas fizeram essas casas. E, portanto, isso não está tão mal. Muita gente acha que isso está muito ruim. O que está muito pior é o que está entre as casas. Nós não fizemos ainda a parte da infraestrutura e do espaço público. Não tem calçadas, não tem iluminação pública. Toda a infraestrutura, muitas vezes, é improvisada. Agora, em São Paulo, a gente começa a ter um pouquinho de organização, urbanização, reurbanização das favelas. Mas é uma imensa tarefa que nós temos que fazer no Brasil. Os arquitetos brasileiros, eu acho que têm que desenhar muito mais a cidade do que os edifícios. Agora, Milton, você falou sobre essa explosão urbana nos últimos anos. Eu também tenho visto algumas políticas de incentivo para que as pessoas retornem ou que se mantenham no interior, inclusive por meio de incentivos fiscais. Como é que você vê essa questão? Bom, eu não sou um especialista em economia. Eu acho que uma coisa que cada vez mais fica clara para mim é que é fundamental para a economia um bom planejamento territorial para a atividade econômica. E isso eu acho que incluiria, inclusive, um correto balanço entre a população, digamos, agrária, que mora e trabalha no campo e a população urbana que trabalha e mora nas cidades, nas indústrias, nos serviços e assim por diante. Eu acho, por outro lado, que a cidade é a grande solução da humanidade. É muito bom viver em cidades. É nas cidades que a gente encontra aquilo que a gente mais quer, principalmente os outros, as outras pessoas. Eu costumo dizer que São Paulo, que é uma cidade que tem pouca, digamos, uma natureza que não é exuberante, não diria pouca natureza, ela está aí, mas ela não é tão exuberante quanto outras naturezas de outras cidades. O Rio de Janeiro, o melhor exemplo, até tem lá nas minhas imagens essa comparação. E, portanto, se a gente não for muito divertido, nós, paulistas, os que vivem aqui, é uma cidade sem graça. Nossa melhor praia são os outros, são as pessoas. E, muito mais do que as pessoas, o que elas oferecem. Tanto o setor privado como o setor público, as melhores ofertas, inclusive, acho que são do setor privado. A gente, às vezes, tem um grande preconceito contra a atividade privada e uma das maiores riquezas da cidade, uma grande parte da riqueza das cidades é produzida pelo setor privado. Ter acesso a isso é muito importante. Então, quanto mais gente tiver acesso a isso, melhor. Talvez a solução não seja tanto morar no campo ou morar na cidade, mas morar no que hoje começa a acontecer, que é um organismo metropolitano. Às vezes, você não está no centro principal de uma metrópole, você está em um pequeno polo, uma pequena centralidade, uma pequena cidade de uma organização metropolitana, de um organismo metropolitano, mas pela facilidade de locomoção, pela facilidade, inclusive, de acesso digital, você participa disso. Eu acho que essa distinção entre campo e cidade não faz mais tanto sentido. A nossa enquete de hoje está justamente perguntando qual o grande desafio urbano contemporâneo, com três possibilidades, que é o trânsito, a mobilidade urbana, a melhoria das condições precárias da periferia e conciliar desenvolvimento com sustentabilidade. E você afirmou agora há pouco, uma afirmação até que eu tinha marcado aqui, que é o que falta na cidade brasileira, é sobretudo a construção do que está entre as casas. O privado vai lá, constrói a sua residência, com esforço ou não, etc. e tal, e vai lá, pinta, deixa tudo bonitinho, não sei o quê, mas a infraestrutura urbana e o espaço público parece que não acompanha, até pelo gigantismo de uma cidade como São Paulo. A partir dessa tua colocação, eu vou te fazer duas perguntas. A primeira é a seguinte, seria essa, essa falta da construção do que está entre as casas, do espaço público, da infraestrutura, seria essa a grande causa de tanto descontentamento da sociedade com a classe política, com o poder público, independente de partidos, que está mais, enfim, com o poder público e que até está espraiando, está se refletindo um pouco nessa grande quantidade de manifestações que estão acontecendo? Bom, eu não posso deixar de concordar com a análise de todo mundo de que agora que as pessoas melhoraram, isso é um fato, a classe C aumentou, a classe D diminuiu um pouquinho, pelo menos proporcionalmente, as pessoas com mais recursos rapidamente acabam tendo mais informação e mais demandas, né? E a cidade brasileira oferece muito pouco, é impressionante como as nossas cidades são ruins. Outro dia eu estava numa discussão acadêmica, numa banca de mestrado e era um trabalho que investigava a urbanidade em São Paulo e fazia um relato da nossa urbanização, do nosso processo de urbanização, né? Urbanização é como a cidade se formou. E lendo aquilo me deu uns anos, eu pensava assim, puxa, a gente destruiu mais do que construiu. Mas aí lembrei, recentemente, inclusive, estive em Londres e Paris, mas podiam ser outras cidades. E são cidades maravilhosas. Ou seja, fiquei seguro de que o problema não está na disciplina urbanismo, está muito mais no Brasil, infelizmente. Nós somos uma sociedade pouco capaz de produzir coisas boas. Existem várias razões para isso. Uma sociedade imediatista também, a albrinha que faz ali para resolver o problema localizado. Do nosso ponto de vista, de quem se preocupa com as coisas complexas, por exemplo, a cidade mais complexa das construções humanas, dependemos, acreditamos e queremos planejamento. Sem isso, é impossível fazer uma cidade. E eu acho que uma das coisas muito ruins do Brasil é a falta de cultura de planejamento, a falta de capacidade de planejar. Eu até acho que isso é muito resultado, decorre muito da instabilidade que existiu no Brasil em vários aspectos, em várias frentes, digamos assim, nas últimas décadas. Nós tínhamos a maior taxa de juros do mundo, portanto, o dinheiro não podia esperar nunca. Nesse sentido, ninguém esperava nada. Um projeto, por exemplo, para gastar, para investir o seu dinheiro. O projeto tirava valor em vez de agregar valor, porque o dinheiro estava se corroendo com os juros que esse dinheiro parado deixava de ganhar. Era muito mais fácil pôr no mercado financeiro. Juridicamente, a gente mudava as regras o tempo todo, então ninguém arriscava muito esperar, porque vai que muda a regra, a gente não pode fazer. E, politicamente, também uma imprevisibilidade muito grande. A gente não sabia nenhuma segurança. Com essa situação, nós desmontamos a nossa engenharia, desmontamos a nossa arquitetura, desmontamos a nossa capacidade de planejar e temos planejado muito pouco. Temos mais destruído do que construído na cidade de São Paulo. Então, eu acho que, talvez o grande problema, já nem lembro direito o começo da pergunta, que a pergunta era complexa. Mas, eu acho que o grande problema brasileiro... Então, basicamente, seria essa a falta de infraestrutura urbana e de espaços públicos bem construídos, bem planejados, a razão também de tanto descontentamento da sociedade com a classe política e com o poder público. É, eu acho que as nossas cidades oferecem muito pouco, então a pessoa no Brasil perde um tempão no transporte. A gente até brinca que o transporte deixou de ser uma função urbana para virar um uso urbano. Então, é importante, talvez, até a gente pensar em trens em que as pessoas possam namorar, possam assistir um filme. De algum modo, esse intervalo entre origem e destino começa a ser tão grande que fica, talvez, mais importante do que acontece na origem e do que acontece no destino. A gente brinca que as estações, no caso brasileiro, mais do que em qualquer outro caso, talvez sejam as nossas novas praças de sociabilidade, porque as pessoas ficam lá muito tempo, nas estações e também no transporte, porque hoje a gente tem um grande estacionamento, não é uma brincadeira, a gente não anda mais, a gente só para o carro. Mas, eu acho que não é só transporte, eu acho que a cidade brasileira oferece muito pouco. principalmente São Paulo, que não tem essa oferta natural das praias, das montanhas e assim por diante. Não que eu seja um pessimista, eu acho que isso, no fundo, faz do Brasil um lugar extremamente interessante, cheio de oportunidades. Acho que aqui nós poderemos inventar muita coisa ou fazer muita coisa com tudo que se sabe hoje, aproveitando a experiência passada de outros países. Nós temos pouca experiência, mas temos inclusive Brasília, que é um dos nossos feitos. Maravilha, vamos falar já de Brasília, mas antes eu quero mais uma pergunta em cima da sua afirmação de que o que falta na cidade brasileira é, sobretudo, a construção do que está entre as casas, a infraestrutura urbana e o espaço público. A gente estava falando aqui do gigantismo de uma grande metrópole como São Paulo. Uma curiosidade agora que me ocorre é o seguinte, será que não estava na hora, você que é arquiteto, urbanista, está estudando isso, você está acompanhando, será que não estava na hora de haver uma descentralização? Exemplos, você fatiar São Paulo em quatro e você, em vez de ter um prefeito, você ter quatro prefeituras ou você ter um prefeito que faz as políticas grandes e todo mundo passasse a eleger o prefeito, o que hoje seria a sub-prefeitura, que é nomeado pelo prefeito, mas não, quer dizer, além de você eleger o prefeito, além de você eleger o vereador, você elegeria também o prefeito da sua região, que administra ali a tua região, que na verdade você tem um acesso mais próximo. Está na hora de você começar a sair do gigantismo e ir para uma solução de centralização ou isso é uma utopia que politicamente jamais vai acontecer porque o pessoal não quer abrir mão de ter poder sobre tanta coisa e sobre tanta verba? Eu acho que está na hora de melhorarmos a gestão, mas antes eu queria fazer uma observação sobre o termo gigantismo que talvez não seja, na minha opinião, exatamente o nosso problema. Acho que o nosso problema foi um crescimento muito acelerado. Existem metrópoles do porte de São Paulo que não são tão problemáticas como São Paulo. Ao contrário, são consideradas lugares muito eficientes, muito agradáveis, muito bonitos, como Nova York, como Tóquio e assim por diante. Então, acho que o maior problema que temos foi a incapacidade de planejarmos e agravada essa incapacidade por uma velocidade de crescimento absurdo. Nós estamos vendo agora na China processos de urbanização em velocidades ainda maiores do que aqueles que ocorreram no Brasil no passado recente, mas na China, bem ou mal, acho que eles têm planejado melhor. Não conheço tão bem o caso e sei que existem muitos problemas lá também. Mas o que eu quero dizer, então, é que a grande velocidade da nossa urbanização foi uma dificuldade muito grande, agravada por a nossa falta de cultura de planejamento. Deu uma cidade muito grande que talvez tenha menos problema pelo seu tamanho e mais por essa precariedade na sua construção. Tanto que eu acho que o que nós temos que fazer numa cidade como São Paulo não é dividi-la, muito pelo contrário. Acho que ao contrário é compactá-la, torná-la mais densa, mista, plural. Tudo aquilo que vocês provavelmente têm discutido aqui muito com outros que estudam as cidades. O que não quer dizer que a gestão não possa ser mais sofisticada, digamos assim. Eu acho que nas duas direções a gestão tem que começar a acontecer. Na escala menor, digamos na escala do bairro, São Paulo teria, são mais ou menos, aí um município, 100 distritos, que na verdade são 100 pequenas cidades de 100 mil habitantes, são acho que 91 ou 96 distritos, eu não lembro agora, e 100 mil habitantes, na verdade, são 10 bairros, 10, 15, 12, 8 bairros. O bairro tem o tamanho certo, mas o que a gente costuma chamar de bairro não é muito mais do que 10 mil pessoas. Talvez nessa escala, que não é nem a escala da subprefeitura, a escala do distrito, valesse a pena ter algum tipo de organização já. De qualquer modo, acho que nós estamos avançando, hoje as subprefeituras têm já os seus conselhos, foram agora recentemente eleitos, e acho que isso é importante. Mas tão importante quanto ter a gestão local, onde as pessoas têm muito mais domínio dos problemas e acesso às decisões, participam com mais facilidade das decisões, talvez tão ou mais importante até seria a criação de uma organização de gestão, uma gestão metropolitana, que no mundo inteiro é difícil, e no Brasil mais ainda. Nós não temos quase nenhuma capacidade de gerir a nossa metrópole. São 39 municípios que pouco colaboram, quer dizer... Pouco se fala entre si, né? Pouco se fala entre si. Temos a Emplaza, que começa já há bastante tempo, recentemente publicou um plano, está agora discutindo um plano. Eu não sou muito da gestão, mas eu tenho acompanhado, e acho que nessas duas direções nós devemos ir. O que não significa é que nós vamos dividir a cidade. Acho que o que o Gilberto está falando, talvez descer até mais um pouquinho, descer um degrau ainda. Quer dizer, as pessoas, mas cuidarem do seu bairro, quer dizer, quebrou, estragou a calçada, o próprio bairro se unir para poder resolver aquele problema e discutir. Você acha que o brasileiro não tem essa vontade, essa cultura e o que falta para a gente criar isso? Eu estou muito otimista e muito impressionado com a mudança da preocupação da cultura ou da consciência dos brasileiros, da população brasileira, em relação às cidades. Até eu ficava indignado como arquiteto, que a ecologia há tantos anos é tão discutida, tão conhecida de todos, e o urbanismo, que é a mesma coisa, ou até mais importante, porque é mais imediato, nós vivemos em meios urbanos, não em meios naturais. Obviamente as duas coisas têm que ser pensadas juntas, porque nós estamos o tempo todo transformando a natureza e essa transformação tem que ser sustentável. Mas o que eu estava dizendo do otimismo é que, recentemente, nos últimos três, quatro anos, as pessoas começaram a falar das cidades. Nós estamos aqui falando da cidade. E isso é importantíssimo. Inclusive, eu acho que mais eficiente do que qualquer outra coisa são aquelas ações que desenvolvem a cultura urbana, melhoram a cultura urbana. e a consciência de que o espaço público não é do governo ou de ninguém, é de todos, e que depende muito mais do indivíduo e dos usuários daquele lugar, a preservação, a construção, a manutenção desse espaço público, do que até do próprio governo central. Então, estou de pleno acordo. Acho, por exemplo, uma coisa que seria muito bacana em São Paulo, por exemplo, se numa quadra cheia de condomínios verticais, que são mais densos, potencialmente bacanas, a gente pensasse na abertura dessa quadra inteira, numa espécie de supercondomínio. Isso é mais uma ilustração de possibilidades que eu acho que existem, porque aí seria até uma primeira unidade, digamos assim, de gestão, cuidando daquela quadra, cuidando daquelas calçadas, cuidando daqueles jardins e talvez tendo vantagens que um condomínio sozinho não consiga ter. No fundo, você pode até dizer, você está defendendo o ganho de condomínio que hoje o mercado oferece. Não é bem isso, porque o que eu ofereceria, o que eu defenderia, é uma união, uma colaboração entre pessoas a partir de um interesse comum que é o espaço público. Pois é, a gente tem trazido algumas ideias bem interessantes, obras, hortas urbanas, né, Gilberto, relacionadas a esses, mas ainda são muito pontuais, é isso? Eu acho que sim, mas eu acho que, aí, talvez concluindo um pouco isso, recentemente eu estive num debate em que o secretário, que eu conheço muito bem, porque é sócio do MMBB Arquitetos, licenciado, apresentava lá as ações que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano tem desenvolvido, começa a desenvolver, e ele falava dos parklets, não sei se vocês ouviram falar disso, que são micro intervenções do ponto de vista físico. Você tira uma vaga de estacionamento e abre uma espécie de um lugarzinho gostoso, assim, com mesinha, com a árvore, etc e tal, e você pode tirar e colocar ali de volta. Perfeito. E do ponto de vista físico, não é nada representativo, é muito pequenininha, mas acho que é super importante do ponto de vista cultural, porque começa a mudar a cultura das pessoas, as pessoas começam a entender que o espaço público pode ser muito mais do que simplesmente um lugar para fluxos que interferem muito, carros buzinando, ônibus barulhentos e assim por diante. Muito bem, no Urbanville de hoje a gente está entrevistando o arquiteto Milton Braga, curador do Instituto de Urbanismo e Estudos da Metrópole. Vamos aproveitar um pouquinho que a gente está falando de São Paulo, eu vou dar um pulinho aqui para falar do famoso projeto Arco do Futuro da Prefeitura de São Paulo. A Urban Systems, que é a empresa que promoveu esse programa, trabalhou em conjunto com você no ano passado nesse projeto. Como é que você está avaliando esse projeto? Eu vi notícias que a coisa tinha dado uma desandada, tinha parado um pouco. Como é que está a evolução desse projeto hoje? Bom, eu não tenho informações sobre tudo que está ocorrendo, porque eu sou um dos participantes e a impressão que eu tenho é que é um processo muito complexo, inovador, ninguém talvez saiba exatamente como isso deva ser desenvolvido, deva acontecer e a Prefeitura, inclusive, eu acho que tendo essa consciência, propôs que esse processo fosse um processo mais longo do que o usual, inclusive em três fases. Normalmente as PPPs têm duas fases, uma fase de modelagem técnica, onde se faz os modelos, no caso do urbanismo, modelo urbano, modelo econômico, que vê como isso se paga, o modelo jurídico, como se isso viabiliza do ponto de vista legal, e o modelo social, de interação social e institucional, para ver como é que isso socialmente e politicamente se desenrola. Nesse caso foram três fases, porque a modelagem técnica foi dividida em duas. Uma primeira fase conceitual e a fase que está agora em desenvolvimento, teve o seu prazo prorrogado para a modelagem desses aspectos todos. que vai definir como depois as concessões ou a concessão será desenvolvida. Aí se tem um projeto, digamos, não é exatamente um projeto, mas um modelo de como isso vai ser desenvolvido. O projeto Arco de Futuro, ele se baseia, ele tem como base, ele tem a questão das parcerias público-privadas. Isso. A sua execução tem isso. O privado foi convidado, através de um chamamento, a demonstrar interesse, e qual o interesse, através desses modelos técnicos. Queremos fazer isso porque achamos que isso interessa a vocês, interesse público, ou a todos nós, e a nós como investidores. Basicamente essa é a resposta do privado. E para construir essa resposta, o privado tem que conversar muito com o público. Daí a legislação das PPPs ser uma legislação que organiza essa conversa. Em vez de ser uma conversa como se fazia antes, que era pouco, digamos, clara, muito ambígua, ambígua, não regulada, agora essa conversa não só é regulada, como é desejável para que você vá justamente construindo essa parceria entre o público e o privado. E isso é o mais difícil, porque ainda não sabemos bem como desenvolver essa conversa. e eu vi que você tem dúvidas na conversa antes da veiculação. A gente está no ar. Ah, você vai chegar lá, se o tamanho está certo ou não. Essa é a pergunta que eu vou fazer agora para você. Tá, mas então faça e depois eu volto a um ponto que eu acho que é importante. Muito bem, a gente estava falando, a questão do arco do futuro, do projeto da cultura, é uma grande intervenção urbana. E você falou também no início do programa que uma cidade do tamanho de São Paulo que cresceu tão rapidamente e tão desordenalamente assim acaba exigindo grandes intervenções urbanas. E o Tomás Assunção, que é o presidente da Urbancista, me ligou aqui, ou mandou um e-mail para mim um pouco antes do programa e pediu que eu perguntasse ao Milton o seguinte. Milton, como você vê as intervenções urbanas nas cidades por meio de operações urbanas? E sobre o tamanho dessas operações? Sabe, uma questão muito interessante que o Tomás está colocando. O Jaime Leder, por exemplo, que é arquiteto, urbanista, todo mundo conhece, foi prefeito de Curitiba, tem uma expressão denominada acupuntura urbana. Dá até para imaginar o que é, né? Então ele pergunta assim, não seria melhor fazer operações mais pontuais em áreas urbanas menores, com uma melhor solução de desapropriação em meio ambiente, e aí acrescentei eu também, né? De custos, de facilidade de execução, ao invés de grandes operações que muitas vezes não conseguem ser implantadas? Bom, eu não vou ter a resposta, talvez, para isso, mas eu acho que uma coisa não elimina a outra. Para começar, eu acho que as duas coisas podem ser muito potentes. Eu acho interessante você perguntar, Tomás, porque existe um certo, né? Vamos fazer a avenida, vamos fazer a maior ponte, o maior viaduto, quer dizer, fica tudo, cara, que tem gigantismo, né? E às vezes são tão pequenas intervenções, coisas pontuais, assim, que podem melhorar tanto a vida do cidadão, né? Então eu acho que é uma questão que vale a pena a gente discutir. Vale. Agora, certos problemas a gente não resolve com a acupuntura urbana, né? Por exemplo, a transformação da várzea do Tietê num lugar sistematicamente melhor, onde os sistemas são bem planejados e bem construídos, eu acho que não se faz só com pequenas intervenções. Talvez até a gente possa começar com pequenas transformações, mas dentro de um plano que viu tudo isso, né? Uma das características do urbanismo contemporâneo é pensar os sistemas. Nós não podemos olhar as coisas só aonde nós vamos intervir. Você não pode mexer na marginal sem pensar o que vem de Campinas e vai para São José. E o que eventualmente vai passar no Rodoanel, no Ferronel, no Hidroanel, é preciso pensar em tudo isso. Então, no mínimo, o pensamento é sistemático e a transformação, às vezes, pode ser pequenininha. Mas, só para organizar, primeiro, acho que é bacana a gente dizer que o arco do futuro, ele é algo que há muito tempo os urbanistas, os arquitetos, principalmente na academia, vinham discutindo. Há uma certa consciência de que os rios Pinheiros e Tietê, juntamente com todos os sistemas técnicos instalados, que cediam suporto a uma série de fluxos, cargas, serviços, pessoas, informações e assim por diante, águas, energia, são, esse feixe de coisas, o grande, digamos, lugar para a organização futura da metrópole. Então, o arco do futuro me parece uma política, um projeto, não é bem um projeto, uma diretriz, uma política acertada e não é uma novidade. O nome, arco do futuro, é um nome que se deu agora, mas há muito tempo se fala disso. O arco Tietê seria a parte mais importante, na minha opinião, do arco do futuro e mais urgente, porque pega o coração ou o centro desse arco do futuro. O arco do futuro é, essencialmente, os rios Tietê e Pinheiros dentro do município, nós estamos falando aí de um programa municipal, mas o arco do futuro mesmo é metropolitano. E ele, inclusive, sai do município de São Paulo pela Jaco Pêssego, talvez não com a mesma importância da Tietê, mas seguramente é importante desenvolver a Jaco Pêssego para ajudar a Zona Leste a ter isso que a gente espera da cidade. Não virar a cidade dormitório, né? Não ser só dormitório. Deixar a cidade dormitório. Teatro, teatro, às vezes, não é cultura, é cultura pública, é cultura privada, é isso que eu quis dizer. E aqui embaixo pela CUPESSE. Então, começar pelo Tietê me parece certo, porque no Pinheiros, bem ou mal, a gente já tem uma situação encaminhada. Acho que, às vezes, mais mal do que bem, mas está ocorrendo, precisamos regular, precisamos melhorar aquilo. Mas tem uma energia já ali atuando. No Tietê, a gente vê a coisa meio parada e com a chance, talvez, de se antecipar a uma energia que eu acho que vai chegar do mercado imobiliário e aproveitar essa energia para construir coisas melhores, né? Porque o mercado não é ruim. Até hoje mesmo, em uma reunião, o Filipe Yann, que é o fundador do Urbem, lembrou de uma fala do Otávio Passos que eu acho muito boa. Mais uma vez, a gente fala disso. De que o mercado, ele é um mecanismo e, como todo mecanismo, é muito eficiente. Eficiente, no caso, na alocação dos recursos. Mas também, como todo mecanismo, não tem nem consciência, nem compaixão. Nenhuma humanidade. Então, aqueles que têm, digamos, influência sobre o que vai acontecer, o que o mercado vai produzir... Podem regular esse mecanismo, né? Exatamente. Podem controlar esse... Podem regular e também aqueles que são os agentes das iniciativas de mercado deveriam lembrar que depende deles que esse mercado seja mais humano, mais consciente e com mais compaixão. que o investimento não seja apenas para gerar mais dinheiro, mas também para gerar coisas boas. Até eu acho que, no caso de São Paulo, o urbanismo de qualidade vale muito. É fácil entender. Vai para Paris, faz uma praça lá. Qualquer esquina é maravilhosa. Às vezes, a praça que você vai fazer é pior do que a que já existe, porque não tem as árvores ainda crescidas e assim por diante. Em São Paulo, a gente não tem quase qualidade urbana. Se você fizer um belo boulevard, uma bela praça, o valor imobiliário gerado por essa pequena intervenção é muito maior proporcionalmente do que em qualquer outra cidade do mundo. Em geral, nas cidades precárias, como as cidades brasileiras, latino-americanas, isso faz muito sentido. Portanto, nesse caso, inclusive, o mercado, digamos, mais humano é talvez o mais rentável também, aquele que seria o mecanismo mais eficiente na geração de valor. Agora, voltando, então, ao arco do futuro, para não perder o fio da meada, eu acho que vale a pena começar no Tietê, porque ali, se a gente não fizer agora, perde talvez a chance de ter no futuro um grande parque, um lugar à altura da importância de São Paulo, até porque esse é o lugar que representa a metrópole, a metametrópole, todo mundo chega por ali, seja do Brasil, seja do exterior, o principal aeroporto passa por ali, do ponto de vista representativo, é muito importante, do ponto de vista geográfico, é o coração dessa metametrópole e tem que começar por ali. E o que eu estou aprendendo é que, às vezes, o mercado, porque nós precisamos do investimento privado cada vez mais para produzir as obras públicas, para promover a transformação do interesse público. Sim, o Estado não consegue mais sozinho promover o desenvolvimento. É, é um mercado bem regulado, acho que pode ser bom para todo mundo, aquele ganha, ganha, ganha o público, ganha o privado. De qualquer modo, a cidade é feita essencialmente pelo mercado privado, pela iniciativa privada. Eu não sei exatamente a porcentagem, mas 95%, sei lá quanto, da construção na cidade, em qualquer cidade, é privada, mais ou menos. Talvez em Singapura, a construção pública seja um pouco maior, porque lá eles fazem muita coisa pública. Então, o mercado é uma força fundamental, não tem como não ser. E a regulação disso é fundamental. E o que nós estamos aprendendo é que, às vezes, é mais fácil você viabilizar o investimento privado em uma coisa grande do que em uma coisa pequena. A coisa grande, às vezes, oferece menos risco. No Arco Tietê, tem-nos parecido que esse seria um caminho melhor. Muito bem. O Urban View de hoje está entrevistando o arquiteto Milton Braga, curador do Instituto de Urbanismo e Estudos da Metrópole. Milton, você vai ficar bravo comigo, mas, por incrível que pareça, eu falei que o nosso tempo passava rápido, nosso programa já está chegando ao final, então a gente não vai poder apresentar umas imagens que o Milton trouxe, ele vai ficar bravo comigo, mas, realmente, a gente não vai ter tempo, porque falta a gente ter mais três minutinhos para a gente terminar o programa. Então, a gente vai agora ver o resultado da enquete, mas, não, Milton, nós vamos ver o primeiro resultado da enquete, porque aí eu vou fazer uma pergunta para o Milton, porque vai juntar com a enquete e a gente encerra o programa. Uau! Vamos lá, Sérgio. Resultado da enquete. A pergunta que a gente fez lá na enquete que você votou no site da Urban Systems foi, em sua opinião, qual o grande desafio urbano contemporâneo? 10% disseram conciliar desenvolvimento com sustentabilidade, 20% disseram a melhoria das condições precárias da periferia e a maioria, 70%, diz o trânsito e a mobilidade urbana. Interessante o resultado. Sandra, eu confesso que eu já suspeitava desse resultado. O pessoal realmente está preocupado, é o que se fala, que todo mundo conversa, que se reclama na mesa do bar e nas reuniões, que o trânsito e a mobilidade urbana impactam todo mundo, então eu já tinha uma certa desconfiança que essa maioria, eu não imaginava que essa maioria fosse ser tão grande, 70% falam do trânsito e da mobilidade urbana. Então, eu pergunto agora para o nosso entrevistado, na sua opinião, Milton, qual é o grande desafio urbano contemporâneo? Eu acho que o grande desafio urbano contemporâneo é você desenvolver uma política urbana que não seja setorial. Não adianta querer resolver transporte apenas oferecendo mais capacidade de transporte. Acho que a melhor política de transporte em uma cidade como São Paulo é diminuir a demanda. Isso não se faz com mais, só com política de transporte, se faz com política de uso e ocupação do solo, política habitacional. A cidade mista, que elimina viagens, acaba com esse Uruguai que todo dia sai da zona leste e vem para o centro, 2, 3 milhões de pessoas, não sei, é o certo, mas é um Uruguai inteiro. É, é um bastante gente. É, muita gente. Só que você dá o exemplo de um país que se desloca de uma região para outra de São Paulo, já é um do menor que o país seja. Portanto, acho que a melhor política no caso do transporte de São Paulo é tornar a cidade mais compacta e mais mista e, consequentemente, mais plural. Que não tenha gente pobre na periferia e gente rica no centro. Nesse sentido, talvez a política habitacional seja tão ou mais importante do que a política de transporte, porque, em paralelo, saneamento. Nós temos toda a coleta, nós temos capacidade de tratamento. Muitas vezes, a gente não consegue ligar a coleta porque o coletor-tronco é interrompido por uma favela que está no meio do rio. E aí você tem que jogar tudo o que você coletou em natura no rio, tendo ali a usina de tratamento, a estação de tratamento com capacidade de oção. Portanto, não sei se é melhor, mas uma política importante de saneamento, de tratamento de água é a construção de habitação social. Por isso que eu queria ter falado um pouco. Mas você já é nosso convidado para uma posta de edição do UBV só para a gente falar de habitação social. Tomara que seja logo, porque eu estou afiado. Vamos a enxergar. Nós vamos fazer uma edição especial do UBV com o Milton para falar, porque a gente tinha, inclusive, esses pontos aqui para abordar com ele, mas realmente o nosso horário já praticamente terminou. Então, vou pedir para a Sandra contar quem nós vamos entrevistar na próxima edição do UBV. Não perca o próximo UBV que vai conversar com Viviane Guirão, diretora do ITC, Inteligência Empresarial da Construção. Vamos apresentar alguns dados interessantes do setor da construção civil, falar sobre a importância de estudar esse mercado, tendências do setor da construção, regiões de expansão, mercados de maior crescimento e muito mais. Bom, aguardamos vocês, então, no próximo dia 4 de junho, às 17h15, aqui no UBV e na Altv. Até lá. Muito bem. Nosso overview de hoje está chegando ao fim. Nós agradecemos imensamente ao Milton Braga, curador do Instituto de Urbanismo e Estudos da Metrópole, sócio da MMBB Arquitetos. Eu confesso aqui em off para vocês que a gente não conseguiu fazer, só conseguiu fazer um terço das perguntas que a gente tinha para ele. Acho que ele tem muito conteúdo, muita coisa para contar, então já se sinta convidado para uma próxima edição lá. Sandra Alança, no segundo semestre, já vai agendar para você. Aí nós vamos focar, nós vamos fechar um pouquinho mais o tema, a gente fecha um pouquinho mais o tempo para a gente ter mais tempo para mostrar as coisas. Milton, agradeço muito a sua presença aqui no Urban View. Bom, eu agradeço o convite de vocês, para mim foi um prazer. Espero ser, de fato, convidado e voltar, porque eu acho que seria bacana a gente poder continuar a nossa conversa e agradeço aos que assistiram a sua participação também. Parabéns e sucesso. Até a próxima. Maravilha. Logo mais o programa estará disponível no site da Urban Systems, você que nos acompanha nas nossas redes sociais está sempre sendo avisado de quando os materiais entram em veiculação. então nós esperamos você na próxima edição do Urban View na quarta-feira que vem ao vivo às 17h15 aqui na OU TV. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho